Segundo a tradição, o castelo de Aguiar de Sousa foi atacado por Almançor em 995. O local de implantação do que resta de uma antiga fortificação acusa as preocupações de defesa do território. De acesso difícil, rodeado por montes mais altos que lhe retiram visibilidade, o castelo de Aguiar de Sousa deverá relacionar-se com a organização do território no processo da reconquista. As inquirições de 1258 referem o julgado de Aguiar de Sousa, no qual se integra a freguesia de castelo de Aguiar, registando-se que os seus moradores tinham que assegurar a guarda do castelo quando o rei estivesse em guerra. Os vestígios que hoje encontramos permitem-nos concluir que se tratava de uma construção de planta quadrada com paredes espessas de alvenaria de xisto.